I wanna follow where she goes I think about her and she knows it Hora de nos deliciarmos com coisinhas de casa direto da Rainha das Noivas Posso começar pela parte que me encanta? Ai, vamos lá, Carmen! Isso aqui! Quando nós falamos que a Rainha das Noivas tinha utensílios de cozinha apaixonantes a gente não sabia que eram tantos Gente, o que é isso aqui? Me conta, Carmen! Lindas, né, Carmen? Maravilhosa! Tinha que trazer pra mostrar pra vocês Eu acho que ninguém aqui sabe que a Rainha das Noivas tem chaleirinhas assim Pois é Não, e elas são lindas, são super charmosas Olha aqui, ó Dá até vontade de estar na cozinha Pra quem gosta de uma proposta um pouco mais divertida Olha essa aqui, que amor! Que graça! E assim, né, Carmen? Além da altíssima qualidade elas são decorativas, né? Elas deixam nossa cozinha linda São lindas, lindas! E olhem aqui, gente Essa linha aqui de silicone Eu já mostrei na hora da cozinha Mas essa aqui que a Cami trouxe hoje Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Ela é toda com aspecto marmorizado Isso é um lançamento Que coisa muito linda, né? E não mancha, né, Carmen? Que produto bom, né, Carmen? Acaba quebrando com o tempo, né? Não, e o preço! Maravilhoso, né? Maravilhoso! Eu tô vendo o preço aqui Por isso que eu tô dizendo pra vocês Que é maravilhoso esses produtos A gente encontra ali na Quintino Bocaíva Esquina com a 24 de Outubro Olha aqui, ó, gente De silicone Isso aqui é porta... Panela Panela Isso é uma graça, né? Uma graça Todo mundo adora Eu tenho um vermelhinho desse O que mais que veio aqui, Carmen? Olha só isso Que prático que a gente recebeu, Carmen Esses são os nossos sacos a vácuo, ó Ai, que bom! Pra guardar as roupas de inverno agora Pra acabar o frio, né? Isso, o pessoal procura muito Porque não ocupa muito espaço Exatamente Tu pode usar tanto pros edredons Quanto pras roupas de inverno, enfim, né? Ele é a vácuo aqui atrás Ele mostra direitinho Todas as instruções pra gente Isso, e vem em dois tamanhos, né? Então a gente encontra na raiva também E o precinho, ótimo também, né? R$12,90 R$12,90 A gente nem fala mais de R$12,90 Porque não tem nada pra esse preço E super prático, né? Pra economizar espaço Isso aqui é muito prático, gente Porque quem não viu ainda Se tu colocar um cobertor bem grosso Ele fica bem fininho Exatamente E pra guardar é ótimo E tu sabe que tá ali limpinho Prontinho pra ser usado no inverno que vem, né? Isso mesmo O que mais que temos aí? Então, Carmen Trouxemos a nossa linha 100% pluma de ganso hoje Porque muita gente também não sabe Que a gente trabalha, né? Com essa linha Linha de edredons, pluma de ganso E a nossa linha de travesseiros também Esse aqui eu achei bárbaro Porque ele é pra cama king Esse é um travesseiro grande Então a gente trabalha no tamanho padrão E também o tamanho king Pra as camas maiores, né? Às vezes a gente coloca E vocês têm as fronhas tamanho king? Temos também Existe lençol com fronha de tamanho king? Ou tem que comprar separada? Não, a gente tem que comprar separada As fábricas não vêm assim É, e normalmente no travesseiro mesmo Tu usa aquela fronha mais neutra, né? Sim, mais básica Pela questão do conforto na hora de dormir, né? Sem dúvida Não, a rainha resolve todos os nossos problemas de casa E pensa também muito Não só naquilo que é bonito Mas na funcionalidade como isso aqui Então é um lugar perfeito Pra gente encontrar tudo Pra deixar nossa casa cada vez mais confortável Afinal, é nela que nós passamos a maior parte do tempo agora Ainda mais agora, né? Nosso refúgio, né, Carmin? E fora isso, Cami Eu acho que depois que isso tudo passar As pessoas conseguiram resgatar aquele amor pela casa, não é? É verdade E isso é muito bacana Muita gente tava perdendo, né? E a rainha faz parte da história de muitas famílias Aqui no Rio Grande do Sul Afinal, são 70 anos de mercado E lá a gente encontra todas as marcas possíveis E todos os preços possíveis A loja Conceito fica na 24 de outubro Esquina, com a Quintino Mas nesse momento, a gente pode pedir pro WhatsApp Exatamente De atendimento online Que ela entrega pra toda a Porto Alegre É isso aí O atendimento, gente, é VIP Super VIP Eu tenho até, recebi um depoimento semana passada Ai, que legal De uma telespectadora que recebeu o produto de vocês E que adorou o atendimento Ai, que bom Ficamos muito felizes Semana que vem tem mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau